Então a exigência de saber a posição de todo mundo que fala coisas contrárias às minhas é uma exigência infinita, não é razoável. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar de um tema importante para mim e, claro, vou trazer uma questão filosófica. A minha intenção é sempre só falar aqui a respeito de alguma questão, se eu puder trazer uma reflexão filosófica, senão eu não trago. Mas é uma questão muito importante para mim pessoalmente. Há muitos anos eu comecei a escrever. Eu escrevi uns ensaios e tal, e tem muita coisa que está mal escrita, claro. Anos e anos de escritas lá, centenas de textos. E um dos primeiros textos que eu escrevi foi um que ele fazia menção a uma fala famosa do Newton. A fala do Newton é que ele só conseguiu enxergar tão longe porque ele estava no ombro de gigantes. É uma fala linda, né? Newton, poxa vida, é uma pessoa que contribuiu para a ciência. Talvez a pessoa que mais contribuiu para a ciência fez essa fala que é humilde e ao mesmo tempo a gente enxerga a verdade nela. E a minha reflexão é a seguinte, eu particularmente eu escrevo sem ter um lugar de fala legitimizado, né? Ou eu faço meus ensaios aqui sem ter um lugar de fala legitimizado. porque eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, e aquilo sobre o qual eu falo não está em nenhuma graduação. E diversos memes mostram o quanto que esse meu ponto de vista, esse meu ponto, esse meu lugar, ele é desvalorizado, né? Desprestigiado, com certeza com muita pertinência também, né? Porque alguém que está falando fora da academia, fora de qualquer círculo, não tem uma legitimidade. Eu acho que realmente uma comunidade com a qual você pode discutir é algo valiosíssimo para o meu ensaio. É um meme que é um círculo, né? É um círculo de conhecimento e ele vai crescendo com as pessoas agregando o conhecimento. Então, você, cada pessoa vai agregando o conhecimento e aquele conhecimento vai ficando cada vez mais... Cada pessoa vai agregando aquele conhecimento e ele vai se ampliando, vai se tornando cada vez maior, né? E acaba que você, para agregar um pouquinho mais de conhecimento, você tem que conhecer, você tem que saber de tudinho que era sabido antes. Você tem que saber tudo o que foi dito antes, para que você seja capaz de falar algo a mais, né? Para você ser capaz de agregar, para você ser capaz de colocar aquele tijolinho. Então, você tem que subir, 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 conhecer, 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 para colocar uma pedrinha ali em cima. E aquela pedrinha tem que ser muito bem colocada, porque, afinal de contas, as outras pessoas que vão querer saber alguma coisa cujo o seu conhecimento é um pré-requisito vão ter que ler aquilo ali também, né? Então, você não pode falar besteira, tem que tomar muito cuidado. E aí, a minha metáfora é a seguinte. Será que o conhecimento é uma entidade gigante na qual eu posso subir nos ombros e enxergar longe? Ou será que o conhecimento é uma muralha erigida, bem alta, tipo uma muralha assim da Idade Média, que você não consegue transpor, você não consegue dizer nada pertinente? Você não consegue transpor isso dali. E essa aí é a minha provocação, né? Quanto que uma informação transforma a maneira com que eu sou capaz de entender as experiências? A teoria da evolução é incrível. Eu vejo o mundo nesse prisma. Não apenas o mundo natural, não apenas os seres vivos e biológicos, mas também as empresas. Agora, se eu for simplesmente coletando fatos, como se comporta uma abelha, pô, acho massa como se comporta uma abelha. Quantas abelhas tem no lugar? Qual é o período que as cigarras ficam no chão? É enriquecedor. Mas a gente precisa saber de todos esses fatos para falar a respeito da teoria da evolução? Não, não precisa. O Richard Dawkins, que trouxe essa teoria fascinante e revolucionária do gêneroista, ele não sabe todo o conhecimento, toda a minúcia que cada biólogo produz. Imagina, senão seria impossível falar de evolução se você não sabe como se dá todos os fatos de todas as plantas, de todos os animais, de todos os moluscos. Tá vendo? Assim, não é enxergar o conhecimento como algo que vai se agregando e que você tem que conhecer todo o agregado de determinado campo para dizer algo pertinente. Cara, isso não é razoável. É uma exigência absurda. Então, eu defendo que o conhecimento tem que ser uma entidade gigante na qual a gente pode subir em cima, enxergar longe. O conhecimento não deve ser uma muralha intransponível. E aí, eu tô aqui arrogando os meus devaneios e arrogando o meu direito de falar, apesar de não ter o carimbo, né? Apesar de não ter a chancela estatal ou a chancela de algum grupo. Não que eu ache que essas chancelas não têm importância. Eu acho que elas podem ser bem legais. Só que é isso que eu tô te falando. Eu não acho que elas devam ser muralhas. Eu não acho que alguém deve ser proibido de pensar ou de falar por não ter essas chancelas. Beleza. E qual é a reflexão filosófica que eu vou fazer aqui que vai ilustrar muito bem o meu ponto? É o seguinte. Há um tempo atrás, o meu último vídeo, que eu não sei se vai ser o último agora porque eu não gravo em ordem, né? Eu já tenho, sei lá, uns oito gravados e só tenho quatro publicados. Mas o meu último vídeo é o do barquinho. O navio no barquinho. E a metáfora é a seguinte. Tem um barco. Um barco pode ser uma relação de causa e consequência. Mas pode ser uma definição, né? O barco pode ser uma relação de causa e consequência. O barco pode ser uma teoria. Então você tem aquela teoria lá e você tem que saber de onde ela vem. Mas a regressão é infinita, né? Que eu trago sempre. Do David Hume. Mas aquilo de onde ela vem tem uma origem. Então a gente tem que ver. E a gente vai nadando na direção daquela origem. A gente nada na direção daquela origem e aí encontra aquela origem. Só que aí vai ter outra origem. A gente pode chegar em coisas básicas como a própria capacidade de comunicação. A busca é infinita. Eu entendo que é impossível a busca infinita, né? Porque uma hora eu vou morrer. Porque eu sou um ser limitado. E agora, né? Mas tem gente que achou o fim. Tem gente que achou o fim. O Kant, ele achou o fim. Ele tem lá uma resposta. Ele tem lá a metafísica dele. Então é legítimo eu, num golpe só, fazer uma afirmação que vai contrário ao Kant? Será que eu não deveria ler o Kant inteirinho? Entender perfeitamente o Kant para poder falar contra o que ele propõe? Então, essa maneira de pensar é uma exigência infinita. Porque, repara, é como se eu, para dizer que sou ateu, eu preciso conhecer todas as religiões e negar cada uma delas. E da mesma maneira, para dizer que eu sou do candomblé, eu teria que entender cada uma das religiões para dizer que as outras estão erradas. Entende? É uma exigência infinita. Então, a exigência de saber a posição de todo mundo que fala coisas contrárias às minhas é uma exigência infinita. Não é razoável. Não é. Se essa exigência for aplicada, a gente fica completamente imóvel. Esse ensaio mostra claramente um pouquinho de quem é o Chicão, né? Eu escrevo aqui sem uma legitimação acadêmica, sem essa chancela. Mas eu espero que a força dos argumentos seja interessante para vocês. Gente, se o conhecimento levar a reflexão, se o conhecimento levar a pensar de uma maneira diferente, já é enriquecedor. Eu defendo que o conhecimento seja algo como os ombros de um gigante, não como muralhas. E o conhecimento não é meramente agregar, adicionar, adicionar, adicionar. Não. Existe um pensamento reflexivo, existe mudança qualitativa, existe muito mais do que ficar agregando ali na academia um conhecimento que talvez ninguém nunca valer. Mas é, falar nesses devaneios, falar sem roteiro, tem o seu preço. Às vezes eu perco imprecisão mesmo em relação àquilo que eu penso e às vezes eu não tenho alguém me policiando, alguém me vigiando, alguém revisando para dizer assim, Chico, aquele caminho ali já foi trilhado. Você está repetindo tal pessoa ou existe tal erro. Então, eu apelo a vocês, por favor, quem puder me corrigir naquilo que eu falar errado ou quem puder fazer um comentário que me agregue, que seja interessante, por favor, faça. Algumas pessoas já fizeram alguns comentários, alguns pedidos. Agradeço a cada uma delas. Quem fez comentários que mais me acrescentaram e talvez os mais difíceis de ouvir, mas faz parte, foi meu pai. Obrigado, pai. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se estão até aqui, porque provavelmente prendeu vocês. Dá um like. Abraços. Tchau, 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 tchau Obrigado.